Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Molecada, não perca tempo, não dê bobeira, hein? Essa conta turbo pode ser sua, personagem 1, personagem 2, upado, topzera. Você vai poder jogar com personagem 1, masculino, personagem 2, feminino. A conta é feita super no capricho, cara. Hugo, Ilha, Bela, FBI e amigos, tá bom? Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Por 10 reais, um número, você pode ter uma conta de 500, 600 reais. E outra, montar aí no seu PS4, levar pro teu PS5. Cara, não perca tempo, tá bom? Maiores detalhes, tá aí na descrição, tem o zap aí, tem o pix pra você comprar o número, tá bom? Comprovante, tudo direitinho, tá bom, pessoal? Ó, não tenho o que falar, cara. A conta turbo é uma das melhores contas. O nome já diz tudo, turbo. Olha que conta linda, pessoal. Vamos assistir aí, ó. Tá perdendo tempo, tá dando bobeira aí, ó. Cai pra dentro, ó. Vai lá, vamos ver o que tem a conta. Super Bunker, pessoal. Anti-aéreo mod. Com mod, pessoal. Olha que coisa linda. Pesquisas do bunker desbloqueada. Todas as munição explosiva está disponível. Hangar, pessoal. Aqui no Forte Zancudo, ou melhor, aeronaveis pra vocês, molecada, caça, helicóptero. Olha que top, hein? Ah, eu quero um extra. Aqui é um bônus, então tá aí, ó. Um bônus pra vocês aí, molecada doida. Olha que lindo. Tá aí, ó. Tá nessa conta. Bora. Galpão de veículos especiais, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que coisa linda. Galpão de veículos especiais, pessoal. Olha aqui, roda mod top. A cor também, ó. Show de bola, hein? Penthouse do cassino, molecada. É isso aí, cara. Apartamento do cassino, mais garagem. Fliperama. Olha o melhor fliperama, hein? Fliperama mais top que eu já fiz. Dá uma olhada. Não, agora vocês gostaram, hein? Olha aqui o fliperama, tio. Dá uma olhada nisso. Topzera, hein? Garagem do fliperama, completinho. Oficina de tunagem. A mais top, a melhor, pessoal. A compra tá melhorando. Estamos fazendo mais coisa ainda. 10 apartamentos super top. E os melhores, pessoal. Mais luxuosos. Mais de 100 carros mod. Ouviu? Não, você não ouviu errado. Mais de 100 carros mod. Todas as categorias. Chega de pedir carro emprestado. Ou ir buscar carro. Nada. Agora você vai ter os seus mesmo. Chega. Bora, o que vocês gostam aí? Que tal uns trajes de topzera aí? Vamos ver? Traje topzera, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver aqui. Level. 130 indo para o 131 já. Dinheiro, pessoal. Já temos 340 milhões. A gente quer bater 500 milhões nessa conta. Fora o que vai ter de deluxe para vender. A conta ultrapassa um bilhão, cara. A agência do Frank, pessoal. A agência top, pessoal. Bonitona, cara. Para vocês fazerem todas as missões do Frank aí. Vamos ver as garagens? Com as garagens do Frank para vocês encher de carro aí. Fazer o que vocês quiserem aí, ó. Tá bom? E Ati, o mais top de todos. Mais luxuoso, com helicóptero, champanhe, hidromassagem. Submarino, pessoal. Bora pegar Pantera. Pessoal, pessoal. O helicóptero. Olha só. Dentro do seu submarino. Esse é o mais completo dos completos, pessoal. Olha aqui, ainda vai um brindezinho aqui para você, ó. Quem tem a autoriador dentro do Cossat? Ah, não. E mod ainda? Parei que conta monstro, cara. Motoclube, molecada. Motoclube. Para vocês trazerem as motocas aí, ó. E faz lá com mecânicas. Acho que ele vai dar um talento para vocês. Tá preparado para ver a melhor boate de todas? Vamos lá, então. Depala-se, pessoal. Olha que topzera de boate. Lindona, hein? Tudo funcionando. Vamos ver mais. Que tal uma estampa dólar na B1, pessoal? Olha só que top. Ah, achou que eu tinha esquecido, né? Tem mais. Vamos para a cerejinha do bolo. Que tal um terrobyte mod? Que tal uma coleçãozinha da Ferrari, hein? Pessoal, todos os carros da Ferrari, ó. Criado pelo nosso parceiro lá de Portugal, Arnaldo. Coleção do Arnaldo, cara. Olha que lindo, cara. É a coleção MK1. Top, hein? Só os tri-hard verdadeiros mesmo vai amar isso aqui. Coleção MK2 também, hein, pessoal? Uma estampa topzera aí, ó. Trabalhado todinho na estampa dólar com roda palito, pessoal. Olha, aqui só os colecionadores vão entender o que é coisa boa, de qualidade. Todos os veículos especiais também, ó. Todo trabalhado na dólar. Olha que lindo, cara. Isso é um complexo topzera. Bora lá. Canhão, molecada. Dá canhãozada na cabeça do pessoal na sessão. Seguro serve, pessoal. Escritório. Seu escritório aqui, tudo direitinho. O ônibus do festival bugado aqui, pessoal. Pra vocês passarem ou pegarem carro do amigo, tá bom? Já tá bugado aqui, já. Uma super arena, pessoal. RC Bandito Mod. Carros armados e assassinos da arena, pessoal. Olha que top. Muito bonito, hein? Show de bola. Personagem 2, pessoal. Pois é, olha só, cara. O Hugo caprichou, hein? Quem gosta de jogar com personagem feminino vai passar bem aqui, hein? Quer mais? Dá uma olhada aí. Complexo, pessoal. Complexo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, pessoal. Eu acho que essa coleção aqui é do pessoal da equipe Benedict Mods lá, hein? Eu acho que é deles, hein? Olha que coleção linda, linda, linda. Que complexo maravilhoso. Cara, dois personagens muito upados. Lindo, maravilhoso. Ah, tá esperando o quê? Quer ver mais? Olha esse... Olha esse com... Que bunker lindo aqui, cara. Olha esse antiaéreo. Dá uma olhada nisso. Sede de motoclube. Cheia de MK2. Olha essa B1, pessoal. Os veículos especiais da B1 da boate. Olha isso. Olha. Terrobart. Parabéns, cara. Quanta linda, 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 linda. Pessoal, todas as propriedades personagem 2 forrada de deluxe pra vocês venderem à vontade aí, tá bom? Esse é o personagem 2 completinho, top. Não quer jogar no personagem masculino? Venha pro personagem feminino. Você vai ter tudo aí, tá bom? Vamos lá.